Oi gente, tudo bem com vocês? Vem a mais um vídeo, um vlog Não, gente, não repara o meu cabelo Eu tenho aqui um negócio Eu tenho aqui, né? Olha o que eu tenho aqui Uma máquina de cabelo Só que ela tá sem uns pentes, entende? É do meu amigo Que ele me emprestou e eu não devolvi Tipo assim, né? Não é que eu tô dando a Elza, né? Que eu tô, né? E a Poçando Mas gente, deixa eu ver Eu quero aprender, eu mesmo A cortar o meu cabelo Deixa eu ver aqui, peraí Corta mesmo, ó Gente Eu quero aprender Sabe o negócio? O meu sonho era ter um cabeleireiro Pessoal Não que eu sou metido Não é que eu sou assim, ah, eu quero Não, gente, é porque Que isso? É porque, assim Eu quero um cabeleireiro que corte o meu cabelo Sem ficar fazendo cara feia, sabe? Gente Sabe? É que assim, né? Os cabeleireiros onde eu vou Geralmente onde eu vou Geralmente esses aqui, né? São de salões Eles querem cortar o máximo de cabelo possível Então se você ficar falando assim Ai, faz isso Faz aquilo Faz aquilo Eles ficam fazendo cara feia Mas por que eles fazem cara feia? Porque Realmente, gente Ele tem o tempo dele O horário Não pode ficar fazendo charminho, né? Porque é dinheiro E como eles não conseguem Ó, cortei aqui Como eles não tem coragem de cobrar a mais, né? Olha, olha só, moço Ali a lavagem é mais de 10 reais Isso aqui é mais 15 Como eles não tem essa coragem de fazer isso Eles fazem cara feia Eles fazem assim, sabe? Pra você se tocar e parar de ficar pedindo É assim que funciona os cabeleireiros, né? Geralmente que eu vou Ó, quero cortar aqui, ó Eles fazem cara feia Aí resultaram Você fica com medo de pedir Ai, moço Corta assim na diagonal Você tá com medo Porque Faz uma cara Só falta O que ele tem na mão ali, ó? Eu morro de medo Vai que ele com raio Corta no pescoço Mas, ó Vai ficar aqui, ó A dica Depois eu faço Não sei se eu faço um vídeo Eu faço um short Depois Tentando cortar meu próprio cabelo Mas eu quero cortar aqui embaixo E em cima deixar um pouco grande Porque eu quero Hoje a gente quer fazer uma Não sei Um relaxamento Relaxamento Alisamento, sei lá Então, bom, gente Olha só Começando aqui, ó Um vlog na madrugada Eu quero começar A falar Porque, assim Eu tô fechando agora Um ciclo Eu já falei isso Já falei isso É, não Eu falei isso nas lives Que o meu mês Ele sempre fecha e acaba Depois do dia 15 Entende? Porque é quando eu fecho Minhas tabelas Minhas planilhas Meus excels Eu pago minhas contas Tudo É sempre nessa época Então, assim O mês pra mim Ele vira no dia 21, 22 É quando eu recebo Pago tudo E... Enfim, né? E eu recomeço, né? Recomeço tudo Eu tô feliz porque Esse mês, né? É que, assim A gente É muita coisa, sabe? Muita coisa aconteceu Do ano passado pra cá Eu sou bem... Eu não digo que eu sou outra pessoa Mas do que aconteceu em novembro E depois Do que aconteceu com o meu gato Tudo Gente, isso mexeu muito com a minha cabeça Você sabe Muito mesmo A ponto Enfim Entende? De eu mudar muita coisa Mas, enfim Eu tô feliz Eu falo isso pra vocês Eu tô feliz Eu tô bem, né? Agora Minha reserva de emergência É bem encaminhada Gente, falando isso pra vocês Eu não sou de... Sabe? Eu não sou muito... Eu não sou metido Eu não sou arrogante Eu não tenho essa coisa com dinheiro Sabe? Esse negócio Tá Não é que dinheiro traz felicidade É que dinheiro Ele te traz um conforto Por exemplo Aqui eu não pago aluguel Porque aqui é casa do tio Mas, assim Eu morei, sabe? Eu fiquei de sete anos Em 2016 Até 2022 É, 23 Isso aí Esse ano Eu morei de aluguel E, gente Vou falar um negócio pra vocês Você não pagar aluguel É uma delícia É uma delícia Você não se preocupar com isso É uma delícia Mas, bom, né? O dinheiro Sim Traz felicidade Não, não é felicidade Calma É, também Mas o dinheiro Ele traz um conforto Você ter aquele conforto De pagar seu aluguel Suas contas Você ter Pagar Sei lá Ter o conforto De ter um carro Ter o conforto De poder ir no restaurante Almoçar Gente Isso não tem preço Não, tem preço Tem preço sim Tem preço sim, né? Mas é um negócio Que eu desejo a todo mundo Até meus inimigos Até meus haters Eu também desejo isso pra vocês Que vocês tenham Que vocês tenham uma vida confortável Porque, gente É muito bom Eu vivi os dois mundos Não que eu não esteja Tipo assim Agora eu estou bem confortável Tá bom, imagina Agora eu estou bem confortável Mas, gente Eu passei por muito sufoco No final do ano passado Início desse ano Foi muito Traumático E eu já tinha passado antes Então, assim Eu vivi os dois mundos, sabe? Eu vivi os dois E eu não troco mais Eu prefiro morar Embaixo da ponte Por alguns meses E ter uma reservinha De emergência Do que ficar vivendo apertado Eu vivia apertado Antigamente, sabe? Eu tinha, vai Eu ganhava lá Morava, aluguel Pagava tudo Mas era tudo um limite E por mais que isso Uau Você tem uma vida boa Isso que, isso que, isso que Gente Não é Não é Não é confortável Uma coisa é você ter o conforto Vai, por exemplo Aqui em São Paulo Se você for morar sozinho Você é solteiro Você, enfim Tem uma vida Aqui tem uma vida confortável No mínimo Uns 10 mil reais por mês São Paulo Porque assim Você vai ter que pagar aluguel Vai ter que pagar um carro Vai ter que pagar É Tem De alimentação Um passeio no shopping Um Um cinema Um barzinho Então sei lá Um negocinho assim Gente No mínimo 10 mil Quando eu falo isso Pouso assim Ai, Dara Você é muito metido Você está fora da realidade Sim, gente Eu sei que o salário mínimo No Brasil é 1.300 E a maioria dos brasileiros Vivem o que? Com 2 mil reais No máximo 2 mil, 2.500 Mas gente Não tem como você ter uma vida confortável Com 2 mil, 2.500 Porque você vai viver Tipo, por exemplo Você vai ter que viver De transporte público Ai, outro assunto Outro assunto polêmico Porque assim Eu tive as duas experiências Eu tive a experiência De viver só de carro Para cima e para baixo E eu tive a experiência De viver só de ônibus Para cima e para baixo Transporte público E eu vou dar aqui A minha opinião O veredito Gente, desculpa Mas carro Não tem comparação, gente Desculpa quem aí É defensor do transporte público E eu dei a carro Que o certo É o transporte público Mas gente Não tem comparação Porque assim Eu lembro Eu lembro das coisas Que eu fazia Quando eu estava com o carro E não tem comparação Você Por exemplo Você vai num lugar Você vai num shopping Você vai num coisa Você sai e entra A hora que você quer Porque você está de carro A gente não tem comparação Você vai num mercado Você compra as coisas Tudo Enche o carrinho Sei lá O porta-malas E volta A gente não tem comparação Você vai de Uber Uber faz cara feia Uber tipo A maioria cancela Só de ser mercado Você está com seu gato Aí doente Cachorro Uber não leva Ai Cachorro não leva Gente Não tem comparação Sua mãe está doente Sua irmã Sua celular Emergência Você leva a pessoa No médico A qualquer hora Não tem comparação Gente Eu fui para os meus lugares Os mesmos Rolês que eu fazia Eu fui de carro Eu ia de carro Aí comecei E de ônibus Agora Que eu não tenho mais Gente Não tem comparação Só o fato de você Ter que ficar Um exemplo Quando você está De transporte público Você tem que ir No horário do ônibus Então assim Você não pode ficar parado Na parada de ônibus Porque é um risco Perigoso Para você nem ser assaltado Aqui em São Paulo Gente Você não pode ficar parado Nos lugares Porque é perigoso Esquina Parada de ônibus Então você Fica perambulando Você tem que ficar andando Até dar horário do ônibus Porque se E mesmo você andando Você está se expondo A perigos Porque o ônibus Tem o horário dele E o ônibus Não faz o seu horário Às vezes você está Num lugar Por exemplo Você está numa balada Está num Sei lá No cinema Está num shopping Num museu Você tem que ficar Olhando o horário do ônibus Aí você vê Que o ônibus Vai passar Tipo assim Daqui a 5 minutos Você tem que parar Tu está fazendo E sair correndo Para pegar o ônibus Gente É assim Aqui onde eu moro O ônibus é de 1 hora Em 1 hora Sábado e domingo É 1 hora e meia Em 1 hora e meia Então muitas vezes Eu estou lá no centro Eu tenho que pegar as coisas Acabo não pegando Eu deixo para outro dia Por quê? Porque senão Eu vou perder o ônibus Vou ter que ficar 1 hora e meia Esperando Entendido Então não Não tem comparação Gente olha Eu não gosto de esse fundo branco Vou pintar tudo de preto Essa casa aqui Não casa Só a parede aqui Pintar de preto Porque esse aqui É meu espaço de cenário Minha mãe estava me contando Uma história Que me deixou bem assustado Porque assim Nesses últimos dias Eu estou assistindo muito Filme de terror Então né Naturalmente Eu já estou meio assustado Porque né Gente eu adoro Filme de terror Mas né Eu fico tendo muito pesadelo Mas a minha mãe Contou uma história Que me deixou mais ainda Com medo Ela falou que antes De ela ter filho O primeiro filho dela O meu irmão mais velho Ela dizia que Um mês antes Mais ou menos De descobrir Que estava grávida Ela falava Que via um menino Um menino Um tipo de cabelo preto Branco Cabelo preto Não era tipo Uma assombração Não era tipo Um fantasma Que ela via Ela via um menino Assim sabe Normal E esse menino Sempre olhava pra ela As vezes dava tchau As vezes tentava Se comunicar com ela né Enfim Olhava pra ela Falava uma coisa E ela falava assim Que por exemplo Ela estava na casa dela Olhava pela janela E via uma mãe Uma mulher Passando com uma criança E essa criança Olhava pra ela Sabe Ela nem conhecia Sabia nem quem era E essa criança olhava Ela falou que uma vez Ela estava na rua E passou um ônibus Na avenida Enfim na pista E tinha uma criança Um menino De cabelo preto Passou E esse menino Ficou olhando pra ela Dando tchau Dentro do ônibus E ela falou Que via Essa criança Em vários lugares Completamente aleatórios E era sempre A mesma aparência Aí quando foi Depois de um mês Assim sabe Um mês e meio Pouco Ela descobriu Que estava grávida Sendo que Nessa época Sendo que Nessa época Ela falou que Nem sabia Como engravidou Não né Sabemos Como ela engravidou Sim Não vim falar Que não sabe não Porque sabemos Mas é que assim Aí né A minha mãe Ela está com Enfim Ela tem uma amiga lá né Que essa mulher Ela é médium Acho que é Um bandista Um negócio assim Gente eu não sei Desculpa Se eu falar alguma coisa Que eu não sei Então assim Não vou nem falar Porque eu não sei Pra não ofender ninguém Mas essa moça Ela é médium E ela falou Que existe um tal De erê Eu acho que é isso Que quando você Se você for mulher E ficar vendo crianças Em vários lugares aleatórios Ficar ouvindo crianças Correndo na sua casa Rindo E você vê Tipo assim Não é nada Então sabe Enfim Significa que você vai engravidar Significa que você vai engravidar E não importa O que você faça Você vai engravidar Então se você Toma a pílula A pílula vai falhar Se você Tem o dio O dio ele vai soltar Quebrar e vai Você vai engravidar Se você tiver laqueadura Vai soltar A minha mãe Eu falei aqui A minha mãe em 2010 Ela engravidou Ela tinha 11 anos de laqueadura E ela engravidou Só que ela sofreu Um aborto espontâneo É porque Acho que é por causa da idade Então assim E ela nem sabia Ela só soube Que tinha engravidado Por conta do aborto espontâneo Que ela foi no hospital E o médico falou Ó Você tava grávida Você sofreu um aborto Minha mãe ficou chocada Minha mãe achou que era câncer Sabe Porque tava Ela tava grávida E parece que era gêmeos Inclusive Mesmo com laqueadura Então assim Essa mulher Essa médium Falou que se você Ficar vendo o bebê Que é criança É porque vai E vai engravidar Bom gente Olha só o que eu tenho aqui Eu tenho um negocinho Que eu acho muito estranho Tá vendo Isso aqui É um gelo Gelo para drinks Só que assim Ele Eu vou abrir ele depois Ó Nada mentira Porque isso aqui é um picolé Eu vou abrir ele depois Pra gente provar E enfim Pra ver como é Porque eu vi no mercado Ele é só dois reais Dois e pouco Aí você vai ver Um picolé Um sorvete É sete e oito Isso aqui É a mesma coisa É um gelo para drinks Para drinks Ai Eu perdi Eu perdi Gente Eu perdi A minha vaga Lá no curso de bartender Do Senac Eu vou ter que Enfim Vou ter que esperar Abrir de novo as vagas Pra eu entrar Porque assim Pra quem não sabe Eu quero fazer um curso De bartender Que é fazer drinks E tal Porque é uma coisa Que eu gosto Entende Eu não gosto Se eu gosto Eu acho bonito Gente Eu amo bar Quando eu falo bar É bar mesmo Aqueles Sabe aqueles bar Tipo Outback Outback Aquilo que eu gravei Sabe aquela Aquela parte do bar Quando você fala bar O povo pensa que é boteco Assim sabe No meio de esquina Não Não é isso São aqueles bares Americanos bonitos Com muitos Luzes Neon Gente Eu acho tão lindo Sabe Tão Good vibes E eu queria Eu quero ter essa opção Quero ter essa opção De trabalho Porque qualquer coisinha É aquilo Que o Ju Fazer vídeo Vou trabalhar Nisso Então eu faço os dois Mas eu perdi a vaga Próxima eu consigo Na verdade Eu me inscrevi numa bolsa E eu perdi a bolsa E eles não avisam nada Só vão avisar Na cima da hora Aí quando eu queria Fazer A inscrição Pagando com o meu dinheiro Eu já não tinha mais vaga Foi isso Que loucuras Mas bom Agora eu vou fazer isso daqui Gente Pra gente fazer a receita amanhã Que é uma abóbora Tá na época Fazer ela Pra gente comer É isso Beijo Daqui a pouco Tô aqui no vídeo Ficou Beijo no próximo vídeo Tchau, tchau